Iraque e Kurdistão. Continuam a ser contados votos de referência sobre a independência para o Kurdistão. Os resultados finais podem ser anunciados a qualquer momento. Israel, palestiniano armado, matou três israelitas na vila israelo-árabe de Abu Ghosh, Jordânia. China, chuvas torrenciais causam inundações na província de Shanxi. Ao noroeste do país, o governo organiza a evacuação dos residentes. Nigéria, trabalhadores sul tendem a um contexto surto-cola no nordeste do país, matou até agora 54 pessoas. Venezuela, com crise económica a agravar-se, as mulheres decidem vender seu cabelo por 6 dólares, por forma a poderem comprar comida.